Poté, 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 poté Fala aí, mas pô, tô gravando Bota, 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 bota Bota, 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 bota Da putaria que ela gosta HG seu gostoso Não quer parar de nada Não quer parar de nada Essa pia é a decisão Toma por outro Essa pia é a mulher Da putaria que ela gosta E ela rebola E não quer parar E não quer parar de engasar Quando marco os inícios Toma e ela se escapa E não quer saber de nada E a potência que ela tem Jogando a cebola no chão Pra mulher, mulher É bola forte, olha pra trás Com tesão no seu mar E a potência que ela tem Jogando a cebola no chão Pra mulher, mulher Bota, 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 b A mulher não passa a lutaria que ela gosta Quando ela é bola e não quer parar de engasar Quando marco os inícios que manda E ela se solta e não passa a ver de nada E a proteção que ela tem jogando a segunda no chão Pra mulher, mulher É bola forte, olha pra Deus com tesão no seu mar Pra mulher, mulher E a proteção que ela tem jogando a segunda no chão Pra mulher, mulher